Olá, boa noite. O adolescente que atirou e matou um contador durante um assalto em Cariacica foi apreendido. Ele foi reconhecido pela própria mãe nas imagens do crime. Outras duas pessoas que participaram do roubo já foram identificadas. No dia do assassinato, o trio tinha um objetivo, roubar um carro. O autor dos disparos é um adolescente de 17 anos. E a frieza em relatar o crime com riqueza de detalhes chamou a atenção da polícia. Ele narrou todo o fato criminoso como se ele estivesse contando a respeito de uma ida ao shopping. Com tranquilidade, com riqueza de detalhes, sem esboçar qualquer tipo de arrependimento, de constrangimento. A PC conseguiu identificar o adolescente por conta do carro que foi utilizado no momento do crime. Inclusive, é o mesmo que foi encontrado na segunda-feira, em chamas, numa estrada de chão em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. O veículo com placa adulterada é fruto de um outro assalto. Após as chamas se cessarem, nós conseguimos fazer a vistoria e identificar o veículo original. E realmente confirmamos que tratava-se de um veículo que havia sido roubado também no município de Cariacica no mês de janeiro. Chamamos as testemunhas vítimas desse roubo do veículo e elas reconheceram de pronto os dois suspeitos das imagens do latrocínio, como também sendo sido os autores do roubo contra elas no mês de janeiro. E a partir das informações desse roubo de janeiro, nós conseguimos a qualificação do suspeito que aparece efetuando os disparos. Foi pelas mesmas imagens que a mãe do atirador, do jovem de 17 anos, reconheceu o filho e procurou a polícia. Nós conseguimos localizar a genitora do responsável pelo disparo. Ela foi conduzida até a delegacia e foi interrogada, onde ela confirmou que realmente era o filho dela, um adolescente de 17 anos, o responsável pelos disparos. Ela começou a tentar contato com ele a fim de que ele se entregasse, mas ele estava afirmando que ele não se entregaria e que ele ia fugir. Foi o padrinho do adolescente que procurou os investigadores da Polícia Civil e disse que o menor já não tinha mais onde se esconder, por isso queria se entregar. Mas aí os policiais civis foram até Santa Cecília, em Cariacica, onde encontraram esse menor, esse adolescente de 17 anos, em um prédio. Então, ele foi apreendido. A Polícia Civil continuou as investigações, já identificou quem participou do assalto junto com o menor e também uma terceira pessoa envolvida, que dirigiu o carro que foi utilizado no crime. Durante o depoimento, o adolescente falou sobre o motivo do crime. Eles queriam um carro novo, roubar um carro novo. Falaram, vamos sair para roubar? Vamos. Vamos procurar um carro novo para a gente. A intenção era procurar um carro novo. E eles saíram rodando pelos bairros, procurando algum veículo que fosse novo. Detalhe o momento da abordagem às vítimas. Revela que foi quando um carro passou que ele se distraiu e aí a vítima, o Rodrigo, reagiu. Foi então que ele atirou no contador. E segundo o adolescente, ele foi na direção de tentar tomar a arma dele. Ele sacou a arma, efetuou um disparo. Ele continuou partindo para cima. Ele efetou um segundo e um terceiro disparo. E só apenas o terceiro disparo é que a vítima teria parado de avançar e que ele teria conseguido correr e fugir. Rodrigo Silva da Vitória tinha 44 anos. Era contador. Casado, pai de duas filhas. Estava na festa de aniversário de uma criança de 5 anos, quando decidiu ir ao carro buscar algo e aí, você já viu nas imagens o que aconteceu. A frieza em relatar o passo a passo do crime é bem diferente dessa imagem, desse apelo emocionado de quem perdeu um irmão. A gente não pode ficar enterrando pessoas de bens, pessoas que lutam, que estudam. Meu irmão não era bandido, gente. Que tristeza, né, gente? Um jovem, como relatou o delegado, com toda frieza, como quem vai ao shopping, vou sair na rua para roubar um carro. O que é isso? Ele vai ficar quanto tempo preso? Quem sofre é a família da vítima e também desse jovem, que a mãe e o padrinho acabaram entregando ele e que ele pague pelo que fez. Esse adolescente já está à disposição da justiça, viu? Agora a gente fala de outro crime chocante. Uma mulher foi presa por tramar a morte do próprio irmão. O pai deles tinha terras no Maranhão e também cabeças de gado. Ela então contratou executores para matar o açougueiro e ficar com toda a herança. Foi a irmã da vítima que ordenou o assassinato. Essa foi a conclusão que a Polícia Civil chegou após pouco mais de um ano do homicídio do açougueiro Cleuton Lopes da Silva, de 32 anos. Leílza Lopes de Moraes, de 40 anos, teria arquitetado o plano com a ajuda do marido, Flávio Amadeu de Moraes, de 61. O motivo seria a briga por uma herança deixada pelo pai de Leílza e Cleuton. Ele iniciou essa briga quando o genitor deles, o seu Raimundo, adoeceu. Então o Cleuton e uma outra irmã, eles foram até o estado do Maranhão e venderam inicialmente 20 cabeças de gado. Para começar, para custear o tratamento do seu Raimundo e a estadia deles lá que estava ajudando o pai. E já aí a Leílza já começou a criar problemas logo de cara, querendo a parte dela dessas 20 cabeças de gado, sendo que o seu Raimundo nem falecido ainda tinha. E eles falaram, não, isso aí está sendo para custear o tratamento. E daí já se iniciou uma rixa que depois culminou em ameaças, mais ameaças, até que resultou na morte do Cleuton. O açougueiro Cleuton Lopes da Silva foi morto no dia 20 de outubro de 2020, no bairro Nossa Senhora da Penha, na Serra. Estava morando na região há cerca de cinco meses. Se mudou por conta das ameaças da irmã. Ele estava no portão de casa quando um carro passou e o carona atirou várias vezes. No veículo, segundo a polícia, estavam Breno Azevedo Chaves, de 33 anos, que dirigia, e José Carlos Rodrigues Soares, de 43, que seria o autor dos disparos. O Breno, ele foi o primeiro contratado, ele chamou José Carlos para ajudar ele na execução do crime. Antes do homicídio, ele pegou José Carlos no seu carro, levou até o supermercado para que ele identificasse a vítima. E depois ele buscou José Carlos em casa mais à tarde, mais à noite, levou até o local do homicídio. José Carlos, então, efetuou os disparos, ele foi o responsável por efetuar os disparos. E, em seguida, o Breno empreendeu fuga juntamente com José Carlos. Depois do crime, ele foi, trocou de carro, tentou apagar todos os vestígios desse hábito pela extração. Depois do crime, os executores receberam cerca de oito mil reais. O Breno, ele chegou a trocar de carro exatamente para poder atrapalhar o trabalho dos investigadores. Já o José Carlos, o autor dos disparos, acabou morto em julho do ano passado. O corpo do atirador foi encontrado carbonizado em Putiri, zona rural da serra. José Carlos foi colocado dentro de pneus e queimado vivo. A polícia acredita que a motivação do homicídio tem a relação direta com o crime do açougueiro. Breno foi preso em janeiro, também na serra, e com ele a polícia ainda encontrou essa arma e munição. Já os mandantes, Leílza e Flávio, foram presos na última segunda-feira. Um crime que até mesmo para os policiais, choca pela frieza. É um crime que sempre gera muita, essa sensação, né, por ganância, por uma motivação financeira, tirar a vida do próprio irmão. Com certeza não foi isso que o pai deles ensinou, né? Todos os suspeitos já foram autuados por homicídio e foram para a cadeia. Continua internado em estado grave o policial militar baleado na cabeça em frente a um supermercado na serra. O quadro de saúde do soldado é estável. Ele continua em observação e os sinais vitais estão em funcionamento. A polícia ainda procura os suspeitos. O soldado Fernando da Cruz Comper está no Hospital de Urgência e Emergência da capital desde ontem. Ele chegou à unidade no helicóptero da PM após ser baleado na cabeça. O quadro permanece grave, ele encontra-se na unidade intensiva, né, mas estável. A princípio, permanece estável. Câmeras de vídeo monitoramento mostram como a ação aconteceu. O soldado está na calçada de um supermercado. Quando dois homens chegam, passam por ele e em seguida atiram. As câmeras mostram também o momento da fuga. Um dos suspeitos aparece com duas armas na mão. Uma delas seria a do soldado. Outro detalhe que chama atenção é que um dos atiradores aparece usando o uniforme de uma empresa. O crime aconteceu perto das duas da tarde desta quarta-feira em Nova Carapina 2, na serra. Segundo moradores, o soldado atuava também como segurança no local, mas a informação não foi confirmada pela associação e nem por familiares. Poucas horas depois do crime, a movimentação policial no bairro aumentou. Motocicletas e viaturas realizaram diligências nas ruas e até quatro pessoas foram abordadas. Após os disparos, os funcionários do supermercado não quiseram passar maiores informações ou gravar entrevista com a nossa equipe. E o estabelecimento foi fechado. O soldado Compa é morador do município da Serra e a noiva dele está aqui no Hospital de Urgência e Emergência, acompanhando tudo para saber de todas as informações e qualquer novidade sobre o quadro clínico do soldado. Uma curiosidade, o irmão e o pai do soldado também atuam na Polícia Militar. A gente se colocou à disposição, vem mantendo um contato muito próximo com os familiares que estão em curso aqui para a capital, para acompanhar a situação dele, certo? E a gente está prestando um atendimento com assistência social, com psicólogo, para que esse impacto seja dirimido. O representante da Associação de Cabos e Soldados da PM no Espírito Santo revela a preocupação com o ataque sofrido pelo soldado. Para ele, isso demonstra o avanço da criminalidade no Estado. E também pede para que moradores da região, que souberem dos suspeitos ou mais detalhes, denunciem para ajudar nas investigações. Quando um agente dessa natureza é vitimado de forma tão clara, tão nítida por criminosos, que não tem a menor preocupação em vitimar nenhuma pessoa da sociedade, a própria sociedade está desguardecida. A gente precisa, e agora eu faço uma convocação para a sociedade, você que é morador da localidade, com certeza você conhece esses indivíduos. Use os instrumentos legais que a gente possui, 190, 181, faça a denúncia para quê? Para que esse tipo de situação, ele não se propague dentro da sociedade. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. O homem que atirou em um ex-funcionário do DR em São Mateus se apresentou à polícia e alegou legítima defesa. Diz que teria sido ameaçado pela vítima com um mapá. José Adilson Santos Ferreira, de 60 anos, trabalhava limpando uma rodovia em São Mateus. O suspeito, que não teve o nome divulgado, chegou de moto e fez ameaças à equipe de limpeza pouco antes do crime. O homem não queria que fosse retirada a areia, que estava invadindo uma rotatória. Como não foi atendido, pegou uma arma e atirou. José Adilson foi atingido no abdômen e foi levado para o hospital Roberto Silvares, onde passou por cirurgia. Segundo a polícia, o suspeito foi ouvido e liberado por estar fora do período de flagrante. A arma foi apreendida. Uma adolescente de 15 anos foi assassinada em Vila Velha. Esse crime aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares. A avó e a irmã da adolescente estiveram no local do crime. Estavam muito abaladas e sem acreditar na morte tão precoce da jovem. A adolescente foi atingida por quatro tiros e um que pegou de raspão, todos na cabeça da jovem. A vítima é uma adolescente identificada apenas como Júlia. Ela tinha 15 anos de idade. Iria fazer aniversário no próximo mês. O crime aconteceu por volta do meio-dia no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. De acordo com moradores, o criminoso passou de bicicleta pela rua e disparou contra a jovem. Logo em seguida, ele teria gritado, sai para fora, mostra a cara. O que dá a entender que ele estava procurando também por uma outra pessoa. Moradores também contaram que a jovem tinha envolvimento com o tráfico de drogas. E ela teria tido o cabelo cortado pelos criminosos e sido ameaçada para não voltar para o bairro. Mas ela retornou para visitar a avó. Estava escondida na casa, até que os criminosos descobriram o paradeiro da adolescente. A polícia agora investiga a motivação do crime e o autor dos disparos. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Uma metralhadora é apreendida em um carro de aplicativo. O encaria-se carro estava com uma passageira. Os detalhes em instantes. Ontem você viu aqui no TN2 esse vídeo angustiante. A mulher está embaixo do ônibus do Transcall. Repare que as muletas que ela usava ficavam no chão. Regina Célio Oliveira dos Santos, de 48 anos, ficou caída no local. As pessoas desesperadas com essa cena, né? Durante o socorro, gente, dá para ver que ela não tem uma das pernas. A Regina foi socorrida pelo SAMU. Está internada no Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. E segundo a família, agora ela vai ter que amputar um dos braços depois que sofreu esse acidente. Ela ainda fraturou costelas, a coluna e o crânio. E pode ficar sem andar, mesmo sem a ajuda das muletas. De acordo com a família, a mulher perdeu uma das pernas há um ano em outro acidente de trânsito. Bem, a empresa responsável pelo coletivo diz que está aguardando a polícia de trânsito concluir o boletim de ocorrência. Mas já é possível afirmar que a vítima atravessou fora da faixa de pedestres, no meio dos carros. E quase foi atropelada também por outros veículos. Gente, agora olha só essa arma que foi encontrada pela polícia em um carro de aplicativo em Cariacica. É uma submetralhadora que estava com uma passageira. O motorista de aplicativo de 24 anos conta que recebeu um chamado para sair de Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, com destino a Jardim Marilândia, em Vila Velha, quando a cliente pediu para mudar a rota. Ela pediu para desviar a rota, pediu para eu poder passar na rua, 48, e nessa rua ela ia pegar um negócio com a amiga dela. Chegou lá, dois rapazes entrou no carro, super tranquilo, não mostraram reação nenhuma. Quando o veículo do aplicativo passava pelo bairro Nova Rosa da Penha 1, uma viatura da polícia militar começou a segui-lo. Os PMs desconfiaram da atitude dos suspeitos, que estavam no banco de trás do carro. A abordagem aconteceu na rua 3, ainda no bairro Nova Rosa da Penha 1. Moradores não quiseram gravar entrevista, mas muitos viram quando os militares mandaram todos saírem do carro. Aí a menina ficou dentro do carro, não quis sair não. Só que nesse momento eu não vi o rapaz tirando a arma e dando para ela não. O rapaz tirou a arma e deu para ela, ela sentou em cima da arma. A jovem, na verdade, tinha pedido a corrida para dar fuga aos dois colegas, que tinham acabado de assaltar um motoboy. Eles tinham roubado a moto, mas a moto tinha rastreador. E por isso que a polícia estava fazendo uma ronda no bairro e desconfiou da atitude suspeita dos meninos dentro do veículo do aplicativo, quando fez a abordagem. E eu conversei com essa vítima da moto, que estava na delegacia, inclusive reconheceu o suspeito que estava armado. Ele disse que a motoboy tem 32 anos e tinha recebido um pedido de açaí quando foi entregar na rua 38 do bairro Nova Rosa da Penha. Chegando ao local, os clientes eram os assaltantes. Roubaram a moto nova, não conseguiram sair porque tinha muita polícia lá procurando por eles. Eu acho que a fuga deles que eles precisavam era no Uber. Pô, vamos chamar o Uber que a gente já conseguiu escapar. Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma submetralhadora semi-industrial, munição, quatro celulares e 280 reais. O motorista do aplicativo acredita que também seria vítima de assalto. Eu acho que eu poderia ter sido até morto, na verdade, porque mora daquela. Aí um carro preto desse daí, complicado. Olha, os três suspeitos foram autuados e levados para o presídio. A seguir, microempresas movimentam a economia capixaba. Oito a cada dez novos empregos criados no Espírito Santo são gerados por pequenos negócios. A economia local vai bem, é o que aponta o SEBRAE. As micro e pequenas empresas contrataram oito vezes mais do que no ano passado. O Gustavo empreende há sete anos. Atualmente, ele administra três empresas. Essa aqui, uma hot dogueria, ele abriu em junho do ano passado. A gente esperava mesmo que os restaurantes, bares, iam ter uma retomada. Com a melhoria da situação da pandemia e, consequentemente, a reabertura do comércio. Os pequenos negócios do Gustavo somam 20 funcionários. Durante a pandemia, ele precisou demitir alguns colaboradores. Mas agora, com a melhora da economia, está retomando aos poucos as contratações. Nós tivemos que demitir em torno de nove a dez funcionários. Nós tínhamos um quadro de 30 funcionários. E hoje a gente opera com 20. Depois da pandemia, nesse período todo, a gente teve que demitir. E agora a gente está começando a recontratar, porque ainda o faturamento não é igual ao que era anteriormente. De acordo com o Sebrae, em 2021, as micro e pequenas empresas capixaba geraram mais de 46 mil oportunidades de emprego. Esse número é oito vezes maior do que o de 2020, ano que registrou mais de 5.400 postos de trabalho. Isso porque as empresas que foram afetadas em 2020 conseguiram se recuperar no ano seguinte. São empresas que geralmente prestem serviço para quem trabalha para o Estado, ou para a Vale, ou para essas empresas maiores. Então, a característica delas é que geralmente elas são um sintoma de que a economia está indo bem, né? Porque elas crescem na medida em que esses outros setores crescem. Mas principalmente é importante porque elas empregam muita gente. Elas geralmente são mais intensivas em trabalho do que as empresas maiores. Uma das características desses empreendimentos é que o valor gerado por eles gira na própria região. Aí está a importância de incentivar os pequenos comércios. Geralmente o recurso que é gasto nelas, o que você compra dessas pequenas empresas, gira localmente, não vai para outros estados ou para outros países. Então, tende a ficar aqui na própria cidade, no próprio estado. O Gustavo espera daqui para frente uma retomada crescente dos negócios. Ele também já está com o projeto de abrir uma cafeteria, mais oportunidades de emprego. A gente já está sentindo uma melhora desde o segundo semestre, né? Que foi quando um pouco terminou aquela segunda onda e a situação começou a melhorar na questão da pandemia. Então, do segundo semestre para cá, a gente está tendo uma melhora no nosso faturamento, no nosso movimento. E agora com a perspectiva de 2022 ser um ano bem melhor, a gente já está planejando agora o nosso novo negócio, né? E vamos gerar em torno de cinco ou seis empregos diretos. Muito bacana. Se você está em busca de uma oportunidade de emprego, todos os dias nós divulgamos várias vagas no TN1, cinco para meio-dia. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.